Fala, galerinha! É, assim começou de frente. E roda isso aí. Chegou como se fosse... Chegou como se fosse o bate. Não, tira isso aí. Ai, pô. Não, 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 pera, pera, pera! Não, André! Nós ia falar que nós tava gravando. Foda-se ele. Vamos logo, vamos. Vamos embora! Nosso desafio é de Anglo Full, pessoal. Isso mesmo, Anglo Full. Nosso Anglo tem que estar sempre pra cima. Mentira! Nosso Anglo tem que estar super fundo. Então, nós estamos aqui com o Eduardo pra fazer esse desafio. E nós... Ó, nós tem chance de ganhar. O cara nível 31 e o outro 42. Nós tem chance. 31 e 42? 31 e 42. Demora na porra. Tchau, Eduardo. Ele te congelou. Ele te congelou, Eduardo. Comenta. Galera, mais só que ele não pegou. Mano, mas vai ganhar. Mas vai ganhar. Não, mano. O cara nível 31 já arma mais nós. Toma, não dá. Não, mas a roupa dele é fraquinha. Não. Mais quatro. Tinha joelho? E o pirulito mais dois. Nossa. E força dele é 22 mil. Não. Não. É só nós eliminar o 42. Moça. Calma, descongela aqui. Só dá um golpe aí. E agora vai ser difícil. Só um golpe, caralho. Foi lá, desculpa. Mas isso que ele faz força, é o que ele fez a música? Eu só não queria descongelar. Vai, Eduardo, acerta. Ah, eu acertei. Acertou, acertou. Ai, errou, mano. Só não queria descongelar essa múmia que tá com a minha frente. Mas é a skin dela, é múmia. Opa. Ah, ela mirou pra mim. Ela mirou pra mim. Não tem outra mais nube que aquela lá que nós jogou. Não tem, mano. Então, mano, se vocês não viram o episódio aí, velho. Não, se vocês não viram o vídeo aí de uma gente, é o King Boon. A menina, eu tava, eu tava acho que 5 centímetros a frente da menina. Eu tinha 300 meninos. Mano, eu tava, eu acho que 5 metros de distância, 5 centímetros de distância dela. E ela não me acertava, galera. Quem não viu esse vídeo, mano, veio e é zoando com o nube, mano. Zoando com o nube. Não, agora tirou muito, hein? 618, velho. Mano, pega a vida, pega o pirulito, pega tudo. Depois eu te dou vida. Te dou vida também. Te dou um pirulito. Pirulito? Sabe qual que é pirulito? Acertou, mano. Não, não tem medo. Opa, 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 Eduardo. Não, não tem medo. Vai, opa. Vai, opa. Oh, yeah, baby. Ai, cat, man. Ai, cat, man. Rabulito. Ai, piti. Rabulito. Rabulito. É o carinha que eu tô falando. Rabulito, fly. Ovo, daí pega a vida, mano. Não, 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 não. Ai, isso não, não. Rabulito, fly. Boi. Boi. Caramba. Mano, você tô só uma. Até de vacilar minha. Aí, ó. Eu tento ir. Ficou. 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 Mano, acaba com esse boy. Acaba com ele. Prodígio deslinha a TV está online. Mola, galera. Ai, isso não é. Errou. Que medo. E olha como é que é lindo, galera. Esse vento é muito grande. É. Nossa, velho. Agora é o que eu tô falando. É, se eu perder, que é isso. Mano, não falha assim. Mano, isso é. Olha o nosso primeiro acento. Primeira. Primeira. E aí, outros. Vou te pegar a primeira. Cargões. Isso. E aí, outros. Morreu. Morreu. Ficou, mano. Tocou, tirou a tiração do banco. Né? Opa! Oh yeah, baby! E primeiro? Ah, não! Eu só jogo mais rápido que você! Eu só jogo mais rápido que você! Ah, sim! Quando eu bato aqui, você tava vivo! Ah, tô vivo! Ah, tô vivo! Oxê! Você é boiola, é? Você é gay, Flávia! Diques! Galera, vai a guerra de, Guit... Qual é a guerra de quemmer, mano? Que? A guerra de quemmer... A wussteu! Migt! Depois tem que ver lá nos canolas. Morreu! Ganhamos! Anglow Fu! Ganhamos! Tchau, cápito! Tchau, Daddy! Tchau, Joe! Ele queimou fora! Assim que o quê?! Gaminou XP! Nossa, mil e quinze, mano Chupa essa manga Peguei Não tem Ganhamos, mano Ganhamos, ganhamos Vou ver a guerra aqui Vou sair daqui, vai sair daqui Vamos ver que bagulho Vou ver a guerra aqui Tem guerra de guidos aqui agora Ah, tá aí Então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você gostasse Gostou, deixe seu like no vídeo E compartilha Manda um tchau, Eduardo Falou, galera Te amo Isso mesmo E falou Tchau, pessoal